Martinelli levou uma trombada, perdeu a bola. Bom desarme ali do Júnior. Lançamento na frente é pro Biro, pode ficar cara a cara. Biro não teve o domínio do lance, o chute no canto! Fábio! Caio, chamando Martinelli. Ótima devolução. Caio Paulista ajeitou, bateu pro gol! Olha o Cano! Cano briga na pequena área! Tá valendo tudo isso, Cássio fica o cabo! Arias batendo o escanteio pro Fluminense na segunda trave. Manuel! Olha o lançamento pra John Arias, ficou cara a cara a Arias, tira o Cássio do lance, perde ângulo. Arias voltou a jogada, Caio, ajeitou, driblou, Caio tenta o cruzamento, Fluminense perde uma... Falta pro Fluminense, John Arias no cruzamento, Cano! Fluminense! E subiu a bandeira! Vamos ver! Lanços vai ser revisado, bom, nem precisa. Agora na esquerda, Matheus Martins é do jeito que ele gosta, domina, ajeita, bate pro gol! É o Matheus Martins, é um bom caminho. Cano, ajeitou, bateu bonito, ele final... Abriu o espaço, Matheus, faz a virada de jogo pra Samuel na direita, aparece na boca, um elemento surpresa, dá um tapa na frente, Samuel, um toque pra trás pro Cano! Do Fluminense no Campeonato Brasileiro. André, tenta o lançamento, beleza de bola, o William bateu pro gol, Cássio! Jesus conseguiu o toque no meio, Martinelli entrou na grande área, lá vem Fluminense, seu toque pro Fred, bateu!